Começando mais uma análise diária, hoje eu quero mostrar pra você, você tá vendo aqui? Isso aqui é uma dádiva de Deus, né? Você plantivia só folha aqui e de repente acontece de nascer uma flor. Tão linda, né? Às vezes a sua vida também parece que só tem folha, parece que não vai passar disso. Mas de repente, as novidades começam a acontecer, né? Você olha ao seu redor, você diz assim, ah não, eu não passo de uma folha. Nada na minha vida vai florescer, mas quando você menos espera, meu amor, chega uma flor, olha só. E ela não é uma flor qualquer, ela é uma flor. Olha só como é, alva, alva mais que a neve, né? Aí você diz, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve ser. Então, eu já tinha visto essa planta aqui, não conheço, não sei. Se você sabe, você pode botar nos comentários. Mas eu sempre entrei aqui e vi só as folhas. E hoje eu me deparo, fui surpreendida com essas flores. Assim é a vida da gente, né? Hoje você pode estar só numa folha. Essas folhas estão verdes. Você pode estar numa folha seca. E aí você torcer, pedir a Deus que você fique verdinha assim. Mas depois que você está verde, aí você já... A gente nunca se satisfaz com aquilo que a gente é, com aquilo que a gente tem. Aí a gente já quer que venha uma novidade. E a novidade está aqui, ó. Essa flor linda. E que a novidade na sua vida seja saúde, paz, alegria, presença de Deus, né? Família abençoada, filhos abençoados, respeito, né? Mansidão, domínio próprio, né? Então, Deus é assim. Deus, Ele faz. Faz na vida da planta e faz na nossa vida. Hoje, o céu está bem nublado. Mas amanhã, Ele pode estar um sol azul. Pode estar do jeito que Deus quiser, né? E do jeito que você quiser, Deus também pode fazer. Basta que você crie a sua mente, né? As mudanças acontecem. Tão bom quando as coisas mudam pra enfeitar, né? Enfeitar a nossa vida. Que você possa ter um domingo abençoado. Um dia lindo. Que você possa se sentir bem. Assim, tão bela. Tão belo como essa flor. Que está aqui, nesse momento. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Compartilhe. Amém? E, ó. Fique nessa flor. Amém? Fique nessa flor. Essa flor representa você. Amém? Fique na paz. Fique na paz. Obrigado.